Não adianta inspecionar ninguém, né? Porque acho que ninguém morreu até agora. Eu vou chamar o elevador. Ross! Salve! Ai! Ah, não pode ficar no... Não! Mano, ele foi e me deixou, cara. O cara foi no elevador e me deixou, mano. Beleza, galera. Estamos aqui pra mais um vídeo de Suspects. E hoje a gente vai jogar o novo mapa. O mapa do hotel, galera. Exatamente. Já chamei a galera lá do Discord pra jogar. Inclusive, se você não faz parte do Discord, link na descrição que eu chamo por lá pra jogar. Espero que vocês gostem do vídeo. E simbora. E começando, então, modo fofoca. Salve, salve, galera. Modo fofoca, hein? Ué, cadê o restante? Eles aparecem em andares diferentes. Ah, interessante. Vou ficar de olho em vocês, hein? Ah, que da hora, mano. Bom, eu não joguei esse mapa aqui ainda. Minha primeira vez. Inclusive, vamos dar uma olhada aqui, ó. Garagem, que é guarde as ferramentas espalhadas. Quarto 303, arrume a mala. Corredor terceiro andar, alinhe os quadros. Banheiro, o encanamento. Dispensa, pegadas suspeitas. E bar, encontre as chaves perdidas. Ok, vamos dar uma olhada no mapa aqui, ó. Ah, andares diferentes? Calma aí. Então, peraí, se eu vim aqui... Ah, não. Tô perdido, tô perdido. Acho que os andares diferentes são só esses daqui, ó. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, entendeu? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos no bar aqui primeiro, né? Se bem que eu não tenho como fazer a task, não é verdade. Sou impostor, né? Bobeada, mano. Mas vamos conhecendo, vamos conhecendo. Elevador! Meu amigo, que da hora e saímos aqui. Aí, eu levei o... Ixi! Gente, eu mandei o elevador lá pra cima e não fui junto. Eu não sabia dar pra fazer isso, não. Alô, alô, alô. Opa, opa. Salve, todinho. Tô te escutando. Ah, tá. É que o meu fone é um pouquinho ruim aí. Com medo de estar concheado. Não, tá de boa. Tá de boassa, tá de boassa. Falou, valeu, falou, valeu. Falou, valeu, falou, valeu, falou, valeu. Salve, Pepo. Às vezes dá eco, às vezes não. Salve. Mano, eu mandei o elevador pro terceiro andar e eu não fui junto. Eu não sabia que era assim. Bom, eu vou pra lá, vou pra lá. Vou usar o duto aqui rapidamente, aqui, ó. Só pra ver pra onde vai. Ah, ele intercala os andares. Ah, que da hora. Salve, Edu. Eu vou morrer. Opa. Salve. Eu vou morrer. Salve. Ah, que da hora que mostra o pessoal... Onde estava? Ixi, a voz do pessoal aí tá baixa, hein. Não dá pra falar onde. Por que não? Eu acho que ele não conhece o maior. Eu acho que ele não conhece o maior. É, eu também não conheço, não. Também não. Sabe dizer em que andar? Tipo, lá embaixo é o primeiro, o do meio é o segundo e o de cima é o terceiro. Bom, foi o Pepe que reportou, né? Ah, só um morreu. O Dragonite, ele caiu. Bom, eu acho que é skip, né? Nossa, eu tava na primeira teste, né? Eu tava vendo o admin lá, porque eu vi que era novo também. Bom, vamos ver, né? Pode ser que o Dragonite fosse um impostor. Vai que o Dragonite é um impostor, né? O que que aconteceu, Pepinho? É muito triste. O quê? O que que aconteceu? Oi? Opa. Eu não consigo fazer a teste lá. Qual o teste? É, mano, né? Eu tenho a hora fazendo. Eduardo, o XZ, sabe? O XZ, sabe? É, eu não faço ideia, mano. Não conheço nada. Primeira vez jogando. É da roupa. Triste, mano. Não consigo. Ok, vamos dar uma olhada aqui na administração. Ah, tem dois aqui, dois aqui e cinco aqui. E mostra quantos tem. Cinco, seis, sete, oito. Não, é, tá certo. Aqui é o quarto 302. 304. Opa, opa. Ah, aqui é pra tocar o sino. Ok, entendi, entendi. Ah, Érica. Eu é. Não, não, sou eu. Não, 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 não. Sou eu, não. Eu é, eu tenho certeza. Não, calma, deixa eu falar. Tá, tá, tá. Oi, Érica. Eu entrei no quarto, o corpo estava morto, eu fui ver se tinha algum duto pra entrar ou não. Aí o Eduardo chegou atrás. Hum, tô de zóio, Érica. Eu já voltei. Não, falando sério, tava todo mundo junto comigo ali, é só ver quem que saiu de lá. Hum, Érica, Érica. Gente, eu botei no Érica aqui, porque eu não sabia. Não, viu? É pior que assim, o Érica, se fosse eu, você teria visto o corpo caindo. Não, não é o Eduardo, não é o Eduardo. O Eduardo chegou depois. Faz o seguinte, esquiva, porque ainda é tipo uma das primeiras reuniões, aí fica de olho no Érica. Pode ficar de olho. Se tiver, inclusive, o inspetor aí, pode vir inspecionar, não tem problema. Eita, gente. Olha isso, mano! Pepinho, Pepo, não vi quem que foi o outro. Não, falando sério, mano. Eu fui ver se tinha, porque assim, ó, se tivesse algum duto por aqui, eu ia tentar ver pra onde vai, entendeu? Ah, tá. Ah, tem que alinhar um quadro aqui, ó. Meu Deus, ele é o inspetor. Ai, meu Deus! Ok, vou... Mano, precisava que alguém viesse aqui, cara. Opa! Onde? Ah! Ah! Ué! Eu tive espetinho agora, mano. Não, pera aí, o impostor caiu. Eu tive espetinho agora. Oi? Deu, deu, cara. Foi, o impostor caiu, porque senão eu teria acabado a partida. É, teria acabado. O impostor já caiu, tem um impostor só. Ó, quem foi pra direita? Pepinho. Quem foi pra direita, não sei. Todo mundo foi pra direita, na direção da luz? Eu vi o Pepino agora. Pepinho, Pepinho. Ó, pera aí. Você teve selfie. Onde você tava, Eduardo? Eu tava... Não sei lá. Não sei lá, tá na parte da testa aí, de pegada, sei lá. Pior que eu tô achando que foi selfie, mano. Tá bem, ó. Pepinho tá, Pepinho tá, Pepinho tá, Pepinho tá, Pepinho tá. Ué, escutei os fantasmas aqui? Como assim, mano? É, ele que tá escutando. Opa, tô escutando. Que que foi isso? Cara, eu acho que... Será que é o Pepo, mano? Tô achando que foi selfie, cara. O que foi? Acho que foi selfie. Tá, eu votei no Pepo. Eu votei no Pepo. O Pepo não fala nada. Ele não escreve nada. Não aconteceu nada, não aconteceu nada. Sem convidado o suficiente. Eu sabia. Eu sabia. Sabia nada, sabia nada. Ué! Ué! Inverteu aqui. Ué. 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 Vamos mais uma, vamos mais uma. Salve, salve. Olha lá. Ah, só começa quatro em cada lugar, será? É. Bom, seguinte, galera. Ó, agora a gente tá de inocente. Eu sou inspetor ainda. É, vamos fazer as tasks. Agora a gente tem como fazer as tasks. O que que eu faço aqui? Essa task aí você pode fazer e sair. Aí tu espera um minuto. Ah! Ó, o cara é mestre dos suspects. Ok, ok. Aí aquela lá é tipo a do Mad Bay, né? Opa, tem aqui as pegadas. Ok. Não adianta inspecionar ninguém, né? Porque acho que ninguém morreu até agora. Eu vou chamar o elevador. Ross! Salve! Ai! Ah, não pode ficar no... Não! Mano, ele foi e me deixou, cara. O cara foi no elevador e me deixou, mano. Calma aí, vamos vim pra cá. Vamos vim pra cá. Tem aqui, ó. Nossa, tem várias teses aqui no 3-0-4. Ah! Agora eu cheguei, mano. Ai, ai. O Tu que matou na minha frente, cara. Quem? Quem? O Eric. O Henrico, o Henrico. Ai, que susto. Eu falo, ué. O Guiro matou na minha frente. O Guiro matou na minha frente. Ó, o Henrico, ele reportou. Eu confio que reporta, hein. Mas o Eric no segundo andar... Aí, consertaram a luz. Estava descendo. Aí, o Peppor passou por mim, subindo ali. Aí, eu só vi aquela animação da faca branquinha. Quando eu subi, estava o Duque ali em cima do corpo. Quando ele me viu, ele reportou. Não, é o Kira. Eu tenho certeza que... Eu vou estar no Henrico, porque o Henrico parece muito nervoso. Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Eu queria votar no Kira, mas a gente vai no Henrico. Daí, depois, aperta o botão e vota no Kira. Beleza, faz o que? Daí, pronto. Eliminou os dois. Tem que votar no Kira, hein. Tem que votar no Kira depois. Quem não votar é impostor. Ai, mano. E não mostra, né. Não mostra. Tá, opa. Esse aqui... Olha, já achei fácil aqui. Eu quero ver se eu faço todas as testes aqui antes de apertar o botão, mano. Agora, se o Kira morrer, né. Aí, nós já... Acho estranho já. É, aqui. Ah, eu tenho que... Meu Deus, eu tenho que organizar direita... Ah, eu tenho que organizar direitinho. Foi mal, Eric. Tchau. Não! Ah, não acredito. Nossa, mano. Que safado. Não acredito. Você falou que matou o Eric. Eu não acredito, velho. Eu tô sem acreditar nisso. É o Kira. Confia, cara. Mano, que safado, cara. Tá, foi mal. Foi mal o Eric por ter te matado, cara. Que safado, mano. Não, ele falou que matou o Eric com o microfone ligado. Pois é, velho. Meu Deus. Então, né. Então, né. Eu tava com o microfone ligado ali falando com o Eric. Aí, matei ele e o Pepinho chegou. Que cara safado, mano. Por isso que eu deixo meu microfone mutado. Eu tenho medo dessas coisas, hein. Nossa senhora. Não foi nem pelo microfone. Ele me viu. Ai, ai. Viu? Cara, eu fui assassino duas vezes seguidas e eu nem usei cartão. Olha. Olha. Verdade. Ele foi o mesmo da anterior. É, desculpa aí o outro assassino. Que é o Gui, do caso. É, que mentira. Não acredito que ele falava. Ele não falou. Ele não falou. Ele mentiu. Cara, eu não acredito nisso, hein. Não acredito nisso. Tô tentando aqui arrumar a mala, mano. Ih. Aquilo me matou de primeira, velho. Aqui. Aí, eu arrumei. É o Yara. É o Yara. Aqui. Aí, ó. Ah, moleque. Que da hora, mano. Uma stesca bem... Meu amigo. Aqui, ó. Assassino. Olha só, hein. Que pegada que é. Essa aqui, ó. Nossa, de primeira. Vamos fazer as lá de baixo, lá. Aqui. Que da hora. Que da hora. Que da hora. Essa tesca do piano, mano. Que da hora, mano. Muito, muito da hora, cara. Cliquei sem querer. Meu Deus do céu. Ai, apertou sem querer. Coitado. Achou que era a test. Achou que era a test. Que certeza. Eu achei que era aquele livro lá que você via os mortos e eu cliquei. Votem alguém aí, ó. Quem que é? É o Gui? Não, é o Pepinho. Desculpa. Nossa, é verdade. Dá uma dessa de migué, né? Olha. Dá pra dar uma dessa de migué, tipo assim. Finge que tá fazendo as test e aperta o de chamar. E aí, pronto. Fala, opa. Tá fazendo as test aqui e apertei o botão errado. O pessoal já acredita. Que isso? Dois votaram no Gui. Sorte que votaram no Skip, mano. O pessoal tá acreditando que é ele. Nossa, o pessoal tá acreditando que é isso, mano. Olha, muito sujeira. Muito sujeira. Ok. Última task? Lá em cima. Ah, tem câmeras aqui. Olha. Quatro câmeras. Uma na DM. Um quarto 302. Aqui no primeiro andar, né? Na escada. Do lado da luz. E essa daqui é do lado... É no primeiro andar. Só que no elevador. Aqui, ó. Aqui. Faltou a última task aqui. Ah, o corpo aqui. Meu amigo. Ah, não dá pra... Aqui. O Eduardo matou dois no mesmo andar. O que eu faço aqui? Aqui. Foi? Certo. Ok. Nós vamos ganhar pro bomba, ó. O Eduardo jogou muito nessa partida, cara. Ele salvou a partida. É o Eduardo? É o Eduardo. Ele ganhou a partida. A bomba, ó. Três, dois, um. Ganhou. Nossa, ele matou aqui em cima. Cadê, amor? Não recorta, não recorta. Aê. O Eduardo joga muito. Meu amigo, mano. Ah, explodiu as bombas. Nem vi as bombativas, mano. Foi, explodiu as bombas. Caramba, jogaram bem. Jogaram bem. Ô, mas da hora esse mapa, hein. Curti. Curti. So, light the fire. And take me home. And light the fire. Oh, let me go. Just let me go. Just let me go. And let me go. Just let me go. Certo.